O nosso amigo Davi Silva está em dúvida como testar um motor de lavadora, como fazer a ligação dos três fios e o que pode acontecer se fizer essa ligação invertida. Meu amigo Davi, aqui eu estou utilizando o motor de uma lavadora de 15 kg, motor da marca WEG. É um motor que trabalha com uma tensão de 220 volts e eu pus aqui uma fiação com as mesmas cores. Pois fazendo esse teste, o modo de fazer esse teste, dá para testar qualquer motor de lavadora que utilize três fios. Pois cada modelo, cada marca, utiliza cores distintas. Se gostar do vídeo, deixa um like se não for inscrito, se inscreva no canal. Esse motor utiliza um capacitor que trabalha até 380 volts. Ele tem uma capacidade de armazenamento de energia de 15 microfarads. O capacitor, ele armazena energia elétrica. Caso vá lidar com o capacitor e não saiba se ele está descarregado, se ele já tiver assim com uma fiação conectada, encoste uma ponta na outra. Jamais toque os contatos do capacitor se não tiver certeza que ele está descarregado. Ou com uma chave, uma ferramenta bem isolada, fecha um curto entre os seus conectores. Assim também já descarrega o capacitor. Para descobrirmos aqui, qual desses três fios é ligado no capacitor e qual fio liga direto a uma rede de energia. Vamos utilizar aqui, no caso vou utilizar um amperímetro, mas pode ser um multímetro comum. Primeiramente, a gente põe na escala de bip sonoro, que é a escala que quando se toca uma ponteira na outra, ele emite um sinal de bip. Põe aqui na fiação, uma ponteira na fiação e a outra ponteira encostando na carcaça do motor, ele não pode acusar sinal nenhum. Se acusar algum sinal, o motor não está em condições de uso. E caso ligue ele e toque no motor, pode levar um choque. Para descobrir qual que é o fio comum e qual são os dois fios que se ligam no capacitor, vou pôr aqui em uma escala ômica e pôr aqui uma ponteira nesse fio. Vamos chamar aqui de primeiro, segundo e terceiro fio, para facilitar. A outra ponteira, tocar aqui no segundo fio e ver o que vai registrar no multímetro. 39. Continuando no primeiro fio, tocar no terceiro fio. Vê o que ele vai apresentar. 19. Agora, pôr aqui no segundo fio, a ponteira no segundo fio. E no terceiro. Vai apresentar aqui, 19. Qual que é a conclusão aqui? Entre esse primeiro fio. E o segundo. É o que apresentou uma maior resistência. 38. Então, esses dois fios, é o que se liga no capacitor. E esse terceiro fio, é o que liga uma fase da rede de energia. E o que pode acontecer, se inverter a fiação? É o que faremos na sequência. Primeiramente, vamos fazer a ligação de uma forma correta. E observar como o motor irá se comportar. Ligando aqui uma fase de rede, direto no fio comum. Pois, ele é comum com os demais. Tem a mesma marcação. Conectar aqui no capacitor. O capacitor pode acontecer um defeito e o motor não funcionar normalmente na lavadora. São esses conectores aqui do capacitor, os polos do capacitor. Com o tempo, ele pode oxidar. A fiação mesmo pode oxidar e apresentar algum defeito na máquina. O motor gira de um lado só ou travar. Outra coisa que pode ocorrer na máquina é o rompimento dos fios. Um defeito também que pode apresentar de um motor não funcionar na máquina é na placa de potência. Bom, vamos fazer aqui o nosso teste. Primeiramente, para observarmos o funcionamento do motor. Vamos ligar aqui no capacitor. Vamos ligar na energia elétrica. Sempre que lidar com a energia elétrica, todo cuidado é fundamental. Pois, de repente, a pessoa pode estar no ambiente só, levar um soco, ficar grudado. todo dispositivo individual é útil. Todo isolamento é fundamental. E quando o motor está em boas condições, seu funcionamento vai ser normal. Essa outra fase aqui, que sobrou, ela é um comando que quando o motor está na lavadora, a placa de potência, uma hora ela libera energia em um polo, outra hora ela libera em outro polo. No momento da agitação, o motor gira no sentido anti-horário e horário. E na centrifugação, no único sentido. Vamos ligar aqui e fazer primeiramente o nosso teste de uma forma correta. ao tocar num sentido, num polo, o motor gira no sentido horário. No outro, o motor gira no sentido anti-horário. Observe que quando ele está girando no sentido, se tocar no outro, ele inverte a direção. Essa é a movimentação da agitação. Se tocar só de um lado, ele vai girar num sentido só. é o movimento da centrifugação. É a placa de potência que libera esses comandos. Agora, o que pode acontecer se inverter a ligação? Essa é uma dúvida do nosso amigo David. Vamos desligar. Descarregar o capacitor. Encostar um fio no outro. Capacitor. descarregado. E o que pode acontecer caso essa ligação seja feita de uma forma incorreta. Então, vamos ligar aqui a fase de rede num dos fios que iria pro capacitor no capacitor. E ligar o fio comum no capacitor. O que pode acontecer nessa situação? vamos fazer aqui um pequeno isolamento. E vamos tirar essa dúvida e observar o que pode acontecer. se inscreva no canal. Isso é um incentivo para a gente. Agora, vamos observar aqui qual que é a reação do motor. Ao tocar no motor no Honda. Ele trava. pode acontecer o esquentamento aqui das bobinas e a perda do motor. No outro canto o motor gira. Observe que ele girando se tocar no outro polo ele continua girando. Ele vai continuar girando. só que porém ele vai girar num sentido só. Ele vai ser inútil para o uso na lavadora no seu estado de agitação. Espero dessa forma ter tirado a dúvida do nosso amigo Davi. Caso tenha gostado do conteúdo deixa um like se inscreva no canal.